Meu nome é Adriano e recontar o meu relato de uma noite que nunca esquecerei, estávamos em um acampamento, eu e minha namorada, prefiro não revelar o nome dela, já que hoje não estamos mais juntos e provavelmente ela não iria gostar de ser exposta dessa maneira, estávamos desfrutando da paz e da tranquilidade que só a natureza pode proporcionar, mas aquela paz logo se transformaria em uma jornada de terror, naquela noite adormecemos abraçados dentro da barraca, o fogo ainda estava aceso lá fora, quando de repente eu acordei com um vazio ao meu lado, minha namorada já não estava mais ali dentro da barraca, em primeiro momento achei que ela tivesse saído para ir ao banheiro, mas eu notei que não havia nenhum sinal dela aos arredores da barraca e comecei a chamar pelo seu nome, mas apenas o som do rio e de insetos, eu conseguia escutar. Fiquei preocupado, peguei minha lanterna e saí da barraca, não conseguia ver sinal dela, na clareira de nosso acampamento. Quando comecei a seguir em direção ao rio, que estava a cerca de uns cinquenta metros de nós, quando estava prestes a chegar à margem, lá estava ela, estava sentada de um modo muito estranho, tentei entender o que ela estava fazendo ali sozinha, talvez por algum motivo estivesse com raiva de mim, e não queria mais ficar comigo na barraca. — Ei, o que está acontecendo? — Eu chamei pelo nome dela. Ela se virou com uma certa surpresa por eu estar ali, e rapidamente começou a falar. — Você precisa ir embora, agora. Sua voz parecia tremer, estava com um timbre diferente. Eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo, e novamente comecei a indagá-la o que estava acontecendo e o do porquê ela me mandara ir embora. Ela continuou me olhando com desespero, e apenas disse que não podia explicar naquele momento, mas implorou para que eu fugisse dali. Ao ver que eu não queria obedecê-la, ela se levantou e começou a correr desesperadamente em direção à floresta. Poucos segundos depois, comecei a escutar uns sons pavorosos, com uma mistura de ossos se contorcendo. Eu ainda não tinha visto nada, mas aqueles sons foram o suficiente para que eu percebesse que algo de muito sinistro estava acontecendo. Naquele momento, eu finalmente resolvi obedecê-la e comecei a correr dali. Quando cheguei novamente no acampamento, pensei em pegar as chaves do carro e sair dali o mais rápido possível, mas como namorado dela, eu não queria deixá-la ali. Resolvi então subir em uma árvore e observar o que estaria para acontecer. Poucos minutos depois, eu em cima da árvore, escutei um uivo que eu jamais pensaria escutar em minha vida. Eu não tinha visto, mas eu sabia. Minha namorada estava se transformando em um lobisomem. Resolvi subir ainda mais para o topo da árvore. Agora eu estaria seguro. Durante o decorrer da madrugada, eu escutava passos pesados em volta do acampamento. Era a criatura. Mas estava tudo muito escuro e em momento algum eu pude ver. Quando amanheceu, pouco tempo depois, vi minha namorada retornando para a barraca. Estava suja, com as roupas todas rasgadas e parecia estar exausta. Quando eu desci da árvore, ela olhou para mim com um olhar de desgosto. Pelo fato de eu ter descoberto o seu segredo. Eu achei que ela iria me contar tudo. Principalmente a razão para aquilo estar acontecendo. Mas ao invés disso, ela terminou comigo. E disse que não podíamos ficar juntos. E disse que não queria contar para ninguém o que ela era e o motivo. Nem mesmo para mim. Apenas disse para que eu nunca mais me aproximasse dela. E eu obedeci. E jamais contei esse segredo para ninguém. E apesar de estar compartilhando essa história. Nenhum que ouvi-la vai saber quem é essa mulher de que estou falando. Boa noite. O que aconteceu no ano de 2019. Eu estava com os meus 19 anos. No auge. Naquela época em que todo jovem começa a sair. Dirigir. Aproveitando a vida. Em um certo final de semana. Fui dormir no sítio de um amigo. Estávamos por lá bebendo. Até que anoiteceu. Dado o certo momento daquela noite. Meu amigo notou que era noite de lua cheia. E sem motivo algum. Ele ficou desesperado. Se levantou da cadeira. Dizendo que tínhamos que entrar e trancar todas as portas e janelas. E também desligou todas as luzes. Tanto dentro da casa quanto as de fora. Eu perguntava a ele o que estava acontecendo. Mas ele dizia apenas para que eu ficasse em silêncio. Que no dia seguinte me explicaria. Mas a explicação viria ainda naquela noite. Após mais algum tempo. Começamos a escutar barulhos. De alguma coisa se aproximando da casa. Eu olhava para o meu amigo. Mas ele só fazia sinal para que eu ficasse em silêncio. Se eu falasse alguma coisa. E a coisa notasse que estávamos ali dentro. Algo tenebroso podia acontecer. De repente. Um barulho na porta quase nos deu um infarto. Era como se uma pessoa tivesse dado um murro na porta. Mas antes fosse. Pois aquilo na verdade. Era uma patada. Naquele momento eu finalmente senti medo. Meu amigo em silêncio total. Foi até um dos quartos e pegou uma arma. E deu um tiro no rumo da porta. E a besta ao invés de sair correndo. Ficou irritada. E deu outra patada ainda mais forte. Que sinceramente. Não sei como a porta não foi abaixo. Acho que só pode ter sido um milagre de Deus. De repente o barulho cessou. E o bicho sumiu por um tempo. Mas nós continuamos ali no silêncio total. Quando finalmente amanheceu. Pude ver o buraco da bala na porta. Vimos também. Vimos também os rastros que a coisa deixou por ali. Meu amigo disse que aquela coisa apenas aparecia ali. Durante noites de lua cheia. Mas eu achei a explicação dele muito mal contada. Para mim ele sabe quem é aquela coisa. E não pode falar. Mas eu não queria nem saber. Só queria ir embora. E nunca mais voltar naquele lugar. Boa noite. Olá. Meu nome é Vitor. E o que irei relatar aqui. Aconteceu no ano de 2014. No interior do Mato Grosso do Sul. Eu sempre costumava passar férias escolares na fazenda dos meus tios. E sempre que ia lá. Nunca vi nada de sobrenatural. Nem algo que parecesse estranho. A fazenda ficava a cerca de nove quilômetros da cidade. Naquelas férias foi diferente. Meu tio disse que só poderíamos andar pela fazenda. Antes das seis horas da noite. Pois assim que a noite entrasse. Deveríamos entrar para dentro da casa. Estranhei aquilo. Mas não disse nada. Os dias foram bons e relaxantes. E em uma certa tarde. Após quatro dias que eu havia chegado. No final da tarde. Meu tio tinha ido até a cidade. Comprar algumas peças novas para seu carro. Eu, meu primo e minha tia. Ficamos sozinhos. Depois de jantar e assistir um pouco de televisão. Já devia ser umas dez horas da noite. Quando minha tia, meu primo e eu fomos dormir. Eu deitei na minha cama. E simplesmente apaguei. Por volta das duas horas da manhã. Meu primo me acordou com uma cara de assustado. Perguntei o que estava acontecendo. E ele me disse que algo estava rondando a casa. Quando ele me disse aquilo. Eu já comecei a ficar com medo. Mas a curiosidade falou mais alto. E tentei olhar por uma fresta da janela. E até hoje, me arrependo de ter feito aquilo. Quando eu olhei, vi uma criatura que parecia um cachorro. Porém, era algo totalmente bizarro. Aquela coisa andava de pé. Meu coração começou a disparar. Aquela criatura poderia entrar na casa a qualquer momento. Foi quando minha tia apareceu com uma cruz e falou. Vai embora, criatura dos infernos. Vai e nos deixa em paz. Em momento algum, eu pensei que aquilo funcionaria. Mas poucos segundos depois, a besta começou a se embrenhar na mata. Não conseguimos dormir o resto daquela noite. Meu tio havia dormido na cidade na casa de seu irmão. E chegou na fazenda logo de manhã. E viu as pegadas daquela criatura que ela havia deixado. Ele começou a bater muito forte na porta. Pensando que o pior tivesse acontecido conosco. Aquele susto foi tão grande. Que eu queria ir embora imediatamente para casa. E assim eu fiz. Meus tios, meus tios e meu primo me levaram para a rodoviária. Quando contei essa história para meus pais. Eles não acreditaram. Mesmo alguns dias depois. Meus tios, minha tia e meu primo. Confirmando toda a história. E sinceramente. Se me contassem. Talvez eu também não acreditaria. Boa noite. Olá, meu nome é Arthur. E o que irei relatar aqui. Aconteceu no ano de 1993. Naquela época. Eu trabalhava como carteiro. Eu já era casado. E possuía nove filhos. Em um certo dia. Peguei minha bicicleta. Saí do quintal de minha casa. E entrei dentro de uma estrada de terra. Que seguia até a casa de meu irmão. Fiquei uns 30 minutos percorrendo aquela estrada. Até que cheguei na casa dele. O estranho. É que quando cheguei na casa de meu irmão. Ele não estava lá. E é um horário que eu tinha certeza que ele estaria. O filho dele que estava lá. Disse para mim que ele havia ido. Até a casa de um outro irmão nosso. Para ajudar a proteger os porcos. De alguns ataques que estavam acontecendo. Fiquei intrigado com aquilo. Mas desanimado. Resolvi voltar para casa. Após passar um certo momento. Eu novamente naquela estrada. Escutei uma voz chamando meu nome. Fiquei assustado. Pois não parecia ser nenhuma voz que eu conhecia. E ao mesmo tempo parecia ser algo de outro mundo. Eu, assustado, continuei pedalando. Mas, de repente, algo sussurrou no meu ouvido. Quando olhei para trás. Viu uma criatura que parecia ser metade mulher e metade animal. Ela andava sobre duas patas. Tinha olhos azuis e garras afiadas. Seu pelo era marrom. E olhava para mim chamando meu nome. Aquilo tinha uma expressão assustadora. Aquela coisa. Percebendo que eu a tinha visto. Começou a correr atrás de mim. E comecei a pedalar o mais rápido possível para casa. Quando cheguei e entrei para dentro. Notei que meus cachorros. Começaram a latir freneticamente. Olhando em direção à estrada. Aquela coisa parecia estar se aproximando. Mas, aparentemente. Ela não chegou até a porta de minha casa. Cerca de dois dias depois. Encontrei com meus irmãos. E eles me disseram que algum animal desconhecido. Estava atacando os porcos de sua casa. Fizeram tocaia. Mas, não conseguiram capturar a coisa. Eu tenho por mim que esse animal era a mesma coisa que me abordou naquela estrada. E não faço ideia do que possa ser aquilo. Boa noite. Fizeram tocaia. 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 Olá, me chamo Dário. Tenho 30 anos. Moro na cidade do Cruzeiro do Sul, no estado do Acre. E o que vou relatar aqui aconteceu há duas semanas atrás. Em uma certa noite, eu estava dirigindo o meu carro. Uma estrada bem pacata, principalmente durante as noites. Eu fiquei dirigindo por duas horas. Quando estava chegando perto do meu destino, eu ouvi um barulho do lado de trás do meu carro. Eu parei e olhei pelo retrovisor. Não pude acreditar. Havia uma criatura com olhos pretos e estava vindo em minha direção. A janela do meu carro estava aberta. Rapidamente a tranquei e saí em alta velocidade. Eu olhei novamente no retrovisor e vi aquela criatura correndo em uma velocidade que nenhum ser vivo conseguiria. Aquilo corria tão rápido que às vezes chegava a ficar do lado da minha janela. Eu acelerava mais e mais o carro. Mas o que eu torcia para não acontecer, acabou acontecendo. Pelo fato de eu estar em uma velocidade muito grande, em uma estrada de terra ruim, o pneu do meu carro acabou furando. E o carro acabou virando no meio daquela estrada. Felizmente não capotou. Aquela coisa deu um soco na janela que caiu vários cacos de vidros em mim. Eu aproveitei aqueles cacos e enfiei um deles na cara daquela coisa. E saí correndo dali sozinho naquela estrada escura, sem olhar para trás. Eu, como sou um cara bastante aventureiro, peguei minha arma e minha moto e fui até lá. Afinal, meu carro ainda estava naquela estrada. Quando cheguei, estava uma marca de sangue na estrada e que ia em direção ao mato. Peguei meu celular e chamei um guincho. Quando o guincho chegou, eu notei que o homem que dirigia já era um homem idoso, por volta de uns 65 anos. Surpreendentemente, aquele homem chegou me perguntando se eu tinha visto um animal naquela estrada. Eu, bastante surpreso, perguntei a ele como ele sabia. E ele me falou que naquela região tinha uma criatura que corre atrás das pessoas e dos carros buscando alimento. Mas que aquela coisa come mesmo. É galinhas, vacas, entre outros animais, de criadores que moram por ali. Rapidamente, colocamos a moto e o carro no guincho. E começamos a sair dali. Na cabine. Ele me disse que foi muita sorte ele ter ido ali. Pois muitos outros trabalhadores que trabalham com guincho não aceitariam ir naquele lugar à noite a uma hora daquela. Encostamos o carro e a moto na minha casa e o guincho foi embora. Eu nunca mais voltei naquela estrada. Sempre que preciso fazer aquele trajeto, eu pego outra estrada que tenha um caminho mais longo. Mas que pelo menos deixe a minha vida mais segura. Nunca mais vi aquilo. E peço a Deus que nunca mais veja. E sempre agradeço por não ter acontecido nada de mal a mim naquela noite. Boa noite. Estava uma noite quente e agradável. Então decidimos ir à praia. Somente meu namorado e eu. A praia estava deserta. As ondas longes e calmas. Estávamos distraídos conversando. Quando vi atrás do meu namorado. A sombra do que parecia ser um homem. Andando na praia bem distante. Eu com medo falei. Melhor sairmos daqui. Deve ser um assaltante e estamos sozinhos. Não é não. Olha. Ele está beirando a água. Deve estar só curtindo como nós. Eu desencarnei por alguns minutos. Afinal ele estava bem longe. E ia demorar a chegar até nós. Continuei observando as ondas. Tentando me distrair. Mas aquele medo começou a crescer em mim. Olhei novamente. E o homem não estava mais beirando a água. E sim vindo em nossa direção. Ele não parecia correr. Mas já estava incrivelmente perto de nós. Meu coração acelerou. E tive de forçar a voz para sair. E ele ainda estava na areia. Dougas. Vem. Levanta. Quando percebi. Já estávamos correndo do tal sujeito. Porém. Na areia era bem mais difícil. Não conseguíamos ir muito rápido. Certo. Já estávamos perto da rua. Quando olhei para trás novamente. E ele ainda estava na areia. Porém. Muito perto de nós. Não parecia que tinha dificuldades para correr na areia. Na verdade. Não parecia nem que ele estava correndo. Ou se esforçando. Parecia mais que ele flutuava. Eu tentei enxergar o rosto dele. Mas não via nada. Viramos em uma rua. E paramos na esquina para recuperar o fôlego. Quando olhamos novamente. Aquele suposto homem. Já não estava mais lá. Boa noite. 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 Hiana. A primeira parte disse. começou a contar histórias de terror para entreter os seus alunos. Todos ouviam aquela história atentamente, sem interrompê-lo. Porém, quando ele começou a contar uma história chamada Cabeça de Vaca, os estudantes dispararam a gritar, implorando para que o professor parasse. Porém, o professor estava em uma espécie de transe e não conseguia parar de contar a história. Quando ele voltou a C, tanto o motorista do ônibus como todos os alunos desmaiaram e espumavam pela boca. Até hoje não se sabe o verdadeiro conteúdo dessa história. Mas alguns alunos não conseguiam parar de suar e ter calafrios. E muitos deles ficaram com um trauma pelo resto da vida. Por conta disso, o conteúdo dessa história é uma curiosidade que, apesar do que causou, muitos queriam saber. Boa noite. Boa noite. No ano de 2014, no dia 6 de janeiro, convidei minha namorada para conhecer o famoso misterioso Parque de Santillari, Parque de Santillari, Parque de Santillari, e pegamos um ônibus na via mão. Descemos na Parada 38. O tempo estava nublado e o parque estava vazio. Eu queria apresentar alguns parques para ela e confesso que, quando prometi, já estava começando a me arrepender. Por ter que me aventurar com uma mulher nestes parques, que faziam parte do nosso cronograma de visita, os quais ela não conhecia. Então, já nas dependências do parque, fomos descendo em direção aos banheiros. E mais adiante, tinha alguns quiosques e pracinhas em uma região central, que, nos horários de pico, lotava com famílias, principalmente nos fins de semana ou feriados. Após mostrar essa área para ela, descemos até a região onde fica um local para oferendas, e depois fomos próximo aos campos de futebol e o campo de aero-modelismo. Eu não quis ir adiante, pois ficaria muito perigoso e afastado demais de qualquer probabilidade de socorro. Então, vimos no meio do campo dois gaviões. Eles nos olhavam de longe, e o mais assustador era que eles eram do nosso tamanho. Ou seja, eram verdadeiras criaturas. Estavam próximo ao local das macumbas. Até que um deles, se escondeu atrás de um grande pinheiro, e o outro ficou no campo aberto, onde teríamos que passar. Então, demos uma volta por uma trilha fechada, a qual saía atrás da barragem, um dos locais mais assombrados do parque. Além de ser muito perigoso, por ser um local de afogamentos e desova de corpos. Após passarmos por ali, subimos uma trilha em meio à mata, a qual nos deixou perto a uma concha, e logo avistamos os quiosques situados na parte central. Então, sentamos na grama para recuperar o fôlego. Quando percebemos, havia algumas pessoas vestidas de trapos, caminhando em nossa direção. E achamos aquilo tudo muito estranho. Nos levantamos e fomos embora, passando pela portaria, que agora se encontrava abandonada. Nunca mais voltamos naquele local. Boa noite. O que vou relatar aqui, aconteceu no ano de 2014, quando eu tinha apenas 14 anos de idade. Eu fui passar as minhas férias em Nona Andradina, no Mato Grosso do Sul, na casa dos meus tios. Meus tios moravam em um sítio bem perto daquela cidade. E de onde eu moro até lá, era cerca de umas duas horas de viagem de ônibus. Após algum tempo que cheguei ali, almoçamos e fui com meu tio até um pasto. Andamos cerca de 3 quilômetros por aquele mundo de pasto. Até que encontramos o bezerro morto, com a cara toda deformada. E até mesmo o estômago estava para fora. Meu tio e eu voltamos para o sítio, e pegamos um trator para tirar aquele bezerro do pasto. Pois era o meu tio que tomava conta daquele gado que ficava ali. Faltando cerca de 1 quilômetro para chegar no sítio, encontramos um homem muito estranho no meio do pasto. Ele pediu o dinheiro ao meu tio, e meu tio não deu, pois até mesmo porque não tinha nada com ele ali. Meu tio, ainda por não conhecer aquele sujeito, pediu a ele educadamente que saísse daquela propriedade. Pois era uma propriedade particular, e ninguém poderia ficar andando por ali sem alguma permissão. O homem começou a ir embora, com uma cara enfurecedora. A noite, depois que meu tio já havia feito todo o seu trabalho, fomos até um açude pescar. O açude ficava a cerca de 5 quilômetros do sítio. Pescamos até mais ou menos, por volta de meia noite. E quando estávamos indo embora, indo em direção ao carro, meu tio ouviu um barulho no mato. Meu tio sempre andava armado, pois lá era famoso por ter onças. Mas quando aquela coisa saiu do mato, eu não podia acreditar no que meus olhos estavam me mostrando. Era uma criatura medonha com olhos vermelhos, e não tinha pelo em 100% do corpo. Aquela coisa andava com os cotovelos e joelhos. Quando aquela coisa se levantou, parecia que tinha cerca de 2 metros de altura. E meu tio, sem perder tempo, disparou por 3 vezes. Aquela coisa gritou de dor. E meu tio e eu, largamos tudo o que estávamos na mão. E subimos o mais rápido possível, em uma árvore que estava próxima de nós. Aquela coisa soltou um oivo tão alto e assustador, que até deixou meu tio e eu meio zonzos. Obviamente não descemos daquela árvore, até que aquela coisa se cansou e começou a se embrenhar no mato, indo para um rumo desconhecido. Quando amanheceu, meu tio e eu, com muito cuidado, entramos no carro e saímos daquele local o mais rápido possível. Quando chegamos em casa, minha tia estava toda preocupada, tudo porque ainda não tínhamos chegado. Contamos tudo a ela. Meu tio ficou tão assustado com aquilo, que me mandou embora da casa dele. Disse que não queria ficar com a responsabilidade de eu ficar ali e acontecer alguma coisa comigo. E no mesmo dia, ele me levou até a rodoviária e eu voltei para casa. Meu tio ainda mora lá. Boa noite. Boa noite. O que vou relatar aqui, aconteceu este ano, no mês de fevereiro. Meu pai tem um sítio, que fica a cerca de 3 quilômetros da nossa cidade. Ele vai lá nos fins de semana para cuidar dos porcos, vacas, entre outros animais que ele tem. Meu pai tem uma pessoa que vai lá todos os dias para cuidar dos animais. Menos aos finais de semana, pois nos finais de semana é ele próprio quem vai. Em um certo dia, falei com o meu pai que eu iria para o sítio com ele e disse que levaria mais dois amigos. O Túlio e o Danilo. Não demorou muito. Já estávamos nós quatro dentro do carro a caminho do sítio. Lá no sítio do meu pai, tem uma casa abandonada, que meu pai falava que tinha uma menina estranha. Quando chegamos, logo eu e meus amigos fomos andar pelo sítio. Quando estava anoitecendo, contei aos meus amigos o que meu pai falava que tinha naquela casa abandonada. Eles começaram a rir e falaram para que eu parasse de mentir. Na verdade, eu nunca tinha visto essa tal menina que meu pai falava. E propus a eles para irmos naquela casinha abandonada, naquela hora no meio da noite. E eles toparam. Chegando lá, tinha uma porta de madeira. E essa madeira estava cheia de cupins. Meu amigo deu um socão na porta, que acabou fazendo um grande buraco. E nós entramos naquele casebre. Vimos vidros no chão. E uma foto de uma família que parecia bem feliz. De repente, escutamos um barulho em um lugar. Quando fomos olhar, tinha uma menina de branco que escondia seu rosto. Então, a menina começou a mostrar o seu rosto lentamente. A menina começou a derramar um líquido preto na boca. E de repente, ela mostrou o seu rosto, que tinha uma enorme cicatriz na testa. Meu pai nos deu uma bronca, dizendo que o que ele falava não era brincadeira. Ele foi até lá, mas não viu mais nada. Era como se não tivesse ninguém dentro daquele casebre. Ficamos no sítio até o domingo, mas mantendo distância daquele casebre abandonado, que ficava a cerca de uns 500 metros da casa principal do sítio. Já voltei no sítio do meu pai muitas outras vezes. Mas sempre mantenho distância daquele lugar demoníaco. Boa noite. Olá, me chamo Valdo. Tenho 48 anos. Moro na cidade de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. O que vou relatar aqui, aconteceu no ano de 2007. Naquele dia, eu estava super feliz, pois o Flamengo, meu time, tinha ganhado o campeonato carioca. E no mesmo dia, eu havia acabado de receber 2.500 reais da minha mãe, pois naquela época eu estava com problemas financeiros. Eu tinha um sítio naquela época, com piscina e uma casa muito pequena, mas era muito bonita. Eu convidei dois amigos que se chamavam Lucas e Diogo e combinei com eles de irmos para lá em uma quarta-feira. Naquela época, eu tinha um fusca e usava bastante. Fui buscar os dois de manhã e chegamos no sítio por volta de meio-dia. Quando chegamos, já cheguei pegando uma mangueira e enchendo a piscina que estava bem limpa. Meus amigos levaram carne e linguiça e também levamos muita cerveja. Por volta de umas 8 horas da noite, meus amigos e eu estávamos arrumando as coisas, pois no dia seguinte faríamos a mesma coisa. E então, finalmente, fomos dormir. Por volta de umas 2 horas da manhã, eu acordei com um barulho de respiração. Acordei os meus dois amigos e falei o que eu estava ouvindo. Nós levantamos e cada um pegou alguma coisa. Eu peguei o facão e os outros pegaram umas facas. Quando abrimos a porta, nos arrependemos. Havia uma criatura pálida com olhos verdes, comendo os restos de carne que estavam no chão. Nós fomos para cima daquilo, ao mesmo tempo que aquilo pegou um de nossos amigos e o jogou contra a parede. Eu tentei dar um golpe de facão naquela coisa. Mas ela desviou. E me empurrou contra uma mesa que estava perto da piscina. O nosso outro amigo foi o que sofreu menos. Aquilo pegou ele e o jogou dentro da piscina. E aquela coisa saiu correndo dali. Eu acabei ralando o meu cotovelo e o meu joelho. Já o meu amigo ficou com um arranhão no braço. E o outro ficou todo molhado, mas sem nenhuma escoriação. Entramos todos na casa novamente e trancamos tudo. E ficamos lá pensando que aquela coisa poderia retornar. Ficamos ali cerca de 20 minutos e, surpreendentemente, aquela coisa voltou e continuou a comer o resto das coisas que estavam lá fora. Como já sabíamos das habilidades daquela coisa. Não tentamos lutar contra ela novamente. De repente, aquela coisa ficou olhando para a porta da sala. E começou a trombar nela. Parecia que sabia que estávamos escondidos lá dentro. E não teve jeito. Aquela porta veio abaixo. Onde, meus amigos, que ainda continuava com a faca na mão, sem saber o que fazer, logo tentou dar outra facada naquela coisa. E que, dessa vez, felizmente, foi eficaz. A faca entrou bem dentro da barriga daquela criatura. E foi isso que nos salvou. Aquela coisa começou a sentir uma dor. E começou a correr dali em uma velocidade muito grande. E foi nesse momento que aproveitamos para entrar no Fusca e sair dali o mais rápido possível. Eu vendi aquele sítio. E nunca mais voltei naquela região. E agora, sempre que vou em lugares rurais, sempre vou preparado. E levam uma arma comigo. Que fica escondida dentro do meu carro. Pois só nós sabemos o que passamos naquela noite. Nós tivemos sorte de não termos nos machucado muito. Nenhum de nós três até hoje sabemos de fato o que era aquela coisa. Seria um chupa-cabra? Alguma aberração da natureza? Eu não sei dizer. Mas aquela coisa não tinha a aparência de um lobisomem. Pelo menos o formato de sua cabeça não parecia ser com a cabeça de um cachorro nem com a de um porco ou a de um urso. E se aquilo for um lobisomem é diferente de qualquer outro dos casos que é contado aqui no canal. E seja o que for aquilo espero nunca mais enfrentar aquela coisa pelo resto de minha vida. Boa noite. 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 Olá, meu nome é Marco, tenho 48 anos. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2002. Eu moro em uma pequena cidade chamada Oliveira, no estado de Minas Gerais. É uma cidade pequena onde praticamente todos se conhecem. Naquela época, meu amigo tinha um bar no centro da cidade e eu ia muito para lá e ficava bebendo e conversando com ele. Em uma certa noite de sexta-feira, eu fui para o bar dele por volta de umas 8 da noite. Quando foi por volta de umas 11 horas, eu já estava bastante bêbado por ali. Meu amigo não, já que ele estava trabalhando, bebi apenas uma ou duas para me acompanhar. O bar dele também era uma lanchonete e ele vendia muitos hambúrgueres que naquela época era muito popular, pelo menos aqui em Oliveira. Naquele momento, chegou dois homens em um carro. Eram conhecidos nossos, tanto meu quanto do dono do bar. Os dois estavam bêbados e o carro deles estava todo sujo de terra. Eles trabalhavam em uma fazenda, cuidando dos animais, entre outras coisas. E viviam em uma casa que ficava dentro dessa fazenda. Eles disseram que estavam na casa deles lá na fazenda bebendo e que resolveram dar uma volta na cidade, para comer um sanduíche, para fazer algo diferente, já que sempre ficavam por lá, no meio do mato. Tanto eu quanto eles, estávamos bêbados mais ou menos no mesmo nível. Ficamos conversando ali, enquanto eles esperavam os sanduíches ficarem prontos. Até que eles começaram a falar, que ao acabar de comer ali, voltariam para casa para beber ainda mais, e ficaram me chamando para que fosse junto com eles. E quem bebe sabe, que para um bêbado animar a fazer alguma coisa, que é para beber ainda mais, não é nada difícil. E eles acabaram me convencendo. Quando acabamos de comer, fomos para a fazenda. Eu fui atrás deles no meu cadete, que eu tinha naquela época. Aquilo foi uma péssima ideia, eu já tinha bebido muito, o certo seria eu ir embora para casa dormir. Quando chegamos na casinha em que eles moravam, logo começamos a beber escutando um modão na varanda. Já devia estar beirando uma hora da manhã. Após ficarmos cerca de umas duas horas ali, por volta de umas três horas da manhã, finalmente me bateu aquela sensação de que eu já estava extrapolando. E resolvi que era hora de voltar para casa. Não demorou muito, me despedi deles e entrei no meu carro. Quando eu já tinha ligado o carro, eu começo a ver uma coisa negra saindo da mata e se aproximando da casa pelos fundos. No início, pensei que fosse uma pessoa, mas quando aquilo chegou mais perto da casa, com a iluminação de fora, eu percebi que se tratava de uma besta vinda diretamente do inferno. Eu comecei a gritar para os dois entrarem no meu carro, mas eles sem entender, ficaram parados tentando descobrir o porquê eu estava agindo daquela forma. O meu carro estava de frente à casa, já não dava mais tempo. Se eu continuasse ali, eu também seria uma vítima daquela coisa. Rapidamente engatei a ré e virei o carro e comecei a ir em direção à estrada. Enquanto que, ao mesmo tempo, eu escutava os dois gritando lá da casa. Naquele momento, já tinham visto aquela coisa também. Foi os sons mais assustadores que eu já escutei na minha vida. O grito daqueles rapazes, misturado com os rugidos daquela coisa. Eu não tinha dúvidas, os dois morreriam ali. A única coisa que eu poderia fazer era fugir dali e chamar a polícia. Eu estava sozinho naquela estrada, custando a dirigir. Eu tremia de medo. Ficava imaginando que aquela coisa, depois de matar os dois, iria conseguir alcançar o meu carro. Já que a estrada era péssima e eu tinha que andar devagar. Pensei até mesmo em andar ali em alta velocidade e arrebentar com todo o carro. Mas pensei que, se fizesse isso, poderia acabar furando um pneu e eu ficar a pé naquela estrada, no meio daquela escuridão. E, por isso, não arrisquei a fazer isso. A casa daqueles dois ficava cerca de cinco quilômetros da cidade. Quando estava faltando cerca de dois quilômetros para chegar, eu começo a ver pelo retrovisor um carro vindo atrás de mim. À medida que aquele carro foi se aproximando, ele começou a piscar o farol, querendo que eu parasse o carro, mas de jeito nenhum eu iria parar o carro ali. Comecei a perceber que o farol era do carro daqueles dois rapazes, mas mesmo assim eu não iria parar, só iria parar quando chegasse na cidade. Quando chegamos na cidade, finalmente paramos os carros e os dois desceram. Um deles, o que estava no carona, estava com a camisa rasgada e um dos braços sangrando. E eles começaram a falar que tiveram que lutar com aquela coisa e que acharam que não sairiam de lá vivos. Mas, graças a Deus, um deles pegou uma foice que estava ali na varanda onde nós estávamos bebendo e conseguiu dar um golpe naquela coisa que deu um urro terrível de dor. E eles aproveitaram esse momento para fugir. Também entraram no carro e saíram de lá. Fomos até a polícia e contamos tudo o que aconteceu. Os policiais os acompanharam até a fazenda em duas viaturas, mas quando chegaram lá, aquela coisa já não estava mais por ali. Quando o dono da fazenda ficou sabendo dessa história, não acreditou neles e disse que provavelmente eles arrumaram briga com algumas pessoas que levaram para casa e estavam inventando toda essa história. E por esse motivo, acabaram despedindo eles. Eles nem retrucaram, já que, de toda forma, eles não iriam continuar morando ali de jeito nenhum, sabendo que aquela coisa poderia voltar a qualquer noite e foram procurar trabalho em outro lugar. Eu nunca mais voltei naquela fazenda, mas vivo em Oliveira até hoje e sempre fico imaginando por onde anda aquela besta. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Obrigado.